Atenção assinantes da TV Juiz, visando melhorar o nosso serviço pra você, comunicamos que a mensalidade foi reajustada. A partir do mês de outubro, o valor passa de R$ 39,50 para R$ 45,00. Lembrando que isso te dá direito a 50 canais recheados com novidades. São séries, filmes, clipes, músicas e jogos. Tudo que é de melhor para o seu entretenimento e, claro, informação que você só encontra aqui pela transmissão da TV Juiz. Portanto, não se esqueça, a partir de outubro a mensalidade será de R$ 45,00.